O site Gazeta Conservadora destaca, Luiz Felipe de Orleans e Bragança sai em defesa da manifestação em 15 de março e denuncia golpe contra Bolsonaro. Confira essa história. Durante uma entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança defendeu as manifestações espontâneas que ocorrerão no próximo dia 15 de março. Para ele, o povo brasileiro deve mostrar que está contra o Congresso Nacional. Está vendo uma mobilização no Congresso de partidos, deputados e senadores que bolaram uma estratégia para enquadrar um possível pedido de impeachment num modelo sequencial. Você primeiro aprova gastos e uma série de despesas no orçamento, depois priva o executivo de utilizar parte desse orçamento. O governo, então, tem que pedir recursos para o Congresso, que obviamente vai negar. E aí o governo cai na lei de responsabilidade fiscal, porque violou o próprio orçamento. O Congresso surrupiou 30 bilhões de reais e removeu das contas do executivo, que já estavam comprometidos com o volume de gastos. Não é um golpe ainda, mas uma tentativa de enquadrar o executivo numa sinuca. Aí está o motivo das manifestações para o dia 15 de março. Um golpe contra Jair Bolsonaro. Um golpe contra o povo brasileiro. E você vai para as ruas? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!